Olá, eu vim aqui na casa da minha mãe lavar o colchão aqui da minha irmã e tá nessa situação aqui ó, que é um colchão de solteiro já bem usado poeira, né, aí dá pra ver aí um montão de sujeira aí acumulada eu apenas fiz a aspiração aqui pra tirar o pó e apenas apliquei o sanifizante aqui a base de cloreto de benzalcônio, né, que é o meu desinfetante sem cheiro que tá lá no meu canal, a receita de como fazer isso aqui mas se você não tiver pode usar um desinfetante aí comum aí que você compra no supermercado mesmo então é importante que a gente use isso aí pra fazer, pra matar fungos, ácaros mesmo sendo apenas uma pré-lavagem, mas olha a cor aí da água que tá saindo tá aí bem escura agora eu tô fazendo a lavagem em si, que é aplicar o detergente aqui, no caso um lava-ruba líquido Ariel, esse aqui e Vanish Bom, o serviço tá pronto olhando assim, não sei se você vai perceber aí a diferença mas eu vou mostrar aqui a cor da água que saiu aí você vai ver a quantidade de sujeira que tinha essa foi a quantidade de líquido que foi usada em torno de 8 litros de material olha aí a cor dessa água, minha gente olha aí a sujeira que ficou aí no fundo do baldo, ó todo esse pó aqui decantado, ó toda essa lama, toda essa sujeira tava lá no colchão agora esse colchão só chegou a esse ponto porque ela não usava um protetor de colchão por isso que é importante que você use um protetor como por exemplo esse que eu mostrei nesse vídeo aí, ó que você tá vendo aí no canto da tela nessa miniatura, né? esse protetor da fibra, que é muito bom se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aí na descrição e se você quiser aprender como lavar um colchão você pode dar uma olhada nesse outro vídeo aí, olha que você tá vendo essa miniatura aí eu vou deixar o link da playlist como lavar sofá, que também eu mostro como lavar o meu sofá o sofá aqui da minha mãe de um jeito prático, econômico e eficiente, tá certo? espero que eu tenha ajudado se tiver alguma dúvida, deixa no comentário aí que eu tiro depois valeu, tchau! tchau!